não sei se você notou aí mas hoje eu me logar aqui na coinmart cap né pessoal apareceu esse diamante zinho aqui né aí eu fui ver do que se trata né galera tem logo aqui abaixo dizendo né vou dar uma traduzida aqui na página logo aqui embaixo dizendo pronto para ganhar recompensas no coinmart cap coinmart cap diamond né galera ou seja tem um diamante zinho tem uma uma página aqui falando sobre diamante aí eu cliquei aqui né pessoal vim parar nesta página aqui certo coinmart cap lança programa de fidelidade né aí eles falam que eles estão lançando o programa de fidelidade chamado coinmart cap diamond e eles falam aqui sobre o monge diamante né uma expressão usada aí no mercado financeiro né a galera que o rode aquele rode que cara que faz rode de criptomoeda muito tempo por exemplo o cara que comprou Bitcoin lá em 2010 e até hoje tá segurando Bitcoin esperando uma alta histórica dele aí né sei lá ficou valendo um milhão de reais um milhão de dólares por aí né aí ele vai falando como você vai ganhar ganhar ele falando que você agora com a marca que vai lançar os seus próprios diamantes né ponto de recompensa de fidelidade que nossos usuários podem ganhar por completar várias tarefas no site da coinmart cap ele diz como ganhar os diamantes da coinmart cap para começar a coletar coinmart cap diamonds você precisa ter uma conta no coinmart cap muito fácil de fazer né como é que você vai fazer a uma conta aqui na coinmart cap você vai clicar no botão de cadastro né vamos entrar lá no site e vai ter um botão aqui para você se cadastrar na coinmart cap ó signup clica aqui preenche seu e-mail sua senha se você quiser receber notícias diárias você marca aqui no seu e-mail não precisa deixa de marcado criar conta né vai receber um e-mail de confirmação confirme lá para validar a sua conta depois você vem aqui na coinmart cap faça seu login né vai ter um botão de login aqui você clica no botão de login faça o login né bem já está feita o item o único item que você precisa para participar aqui do do programa diamante da coinmart cap né e como aí vou como ganhar né você pode começar a ganhar visitando o site como é que todos os dias que eu quero seja coletar os diamantes né galera você vai vir aqui ó né vai clicar no diamante né logo que você fizer o login vai aparecer o diamante aqui do lado clica no em cima do diamante e vai abrir a página para você coletar os seus diamantes no primeiro dia vou coletar aqui aqui 10 diamante né vamos lá e aperta o botão aqui azul colete diamante já coletei galera só isso volte amanhã para pegar mais diamante e falar já parece um verdinho aqui e você vai coletando todo santo dia você tá parece um contador aqui você tem que entrar aqui e coletar esse diamante e no futuro podem dar uma boa grana aí você ganhou nft né alguma coisa aqui ó tem uma página aqui de rio né e eles estão implementando aqui ó nft limitado né ó vai ter para poder usar vamos traduzir aqui né vai poder usar os seus diamantes aqui ó a lá resgate recompensa com seus diamantes então eu vou colocar as recompensas aqui ó moletom da coinmart cap muito legal galera adivinha o que vem na na caixa pode vir criptomoedas né pessoal acho que a marca é show de bola velho e edição de nft galera pode vir tudo em breve ó então mais recompensa e greve fique ligado então passe todo dia aqui para coletar os seus diamantes né galera que vai ficar aqui ó vai aparecer aqui é só fazer o que eu falei né faça uma conta na coinmart cap se logue e clique lá no diamante então é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu é Obrigado.